Onde está agora? Não sei onde procurar Um sinal apenas de onde eu possa te encontrar Em um canto infinito posso te sentir Mas é bem melhor pra mim ter por perto O corpo inteiro pra me queimar Com teu calor Não dá mais pra rolar Esse seu lance de fugir Acho que já temos Pra você ligar Que eu tô aqui Eu tô te esperando E se você ficar tão longe Eu vou voando pra trazer você pra mim Fica do meu lado Não fica mais meditando De bobeira o nosso jogo é bem maior Vê se volta logo Onde está agora? Onde está agora? Não sei onde procurar Um sinal apenas de onde eu possa te encontrar Em um canto infinito Eu posso te sentir Onde está agora? Se você ficar tão longe Se você ficar tão longe Eu vou voando pra trazer você pra mim Fica do meu lado Fica do meu lado Não fica mais meditando De bobeira o nosso jogo é bem maior Vê se volta logo Vê se volta logo Fica do meu lado